Em mais um evento do CDL Bistrô, a CDL Volta Redonda fez mais uma parceria com a OABVR, que muito vai beneficiar seus associados. Hoje na edição do Bistrô CDL, com o evento que reunimos vários formadores de opinião, ajudando a fomentar a marca da CDL. E mais do que importante é a presença da OAB na assinatura de um convênio, onde a CDL começará, desde então, emitir o certificado digital para todos os advogados da OAB. Então, mais do que isso, a OAB é uma grande instituição, com grande representatividade na nossa cidade. E assim como a CDL, unimos força em nome do associativismo, em defesa dos interesses da nossa cidade. A CDL tem como compromisso o fomento do desenvolvimento econômico, e a OAB, através dos seus militantes da ordem, são grandes prestadores de serviço na nossa cidade, que fazem também girar e circular o dinheiro. Então é importante esse desenvolvimento, para que a gente possa crescer a economia da nossa cidade. É uma iniciativa da OAB Volta Redonda, Carlos, juntamente com a direção da CDL Volta Redonda. Quero aqui parabenizar desde já o Adriano Santos, em que inovou. A gente sabe que o processo judicial hoje, ele já há alguns anos deixou de ser matéria, físico, papel. Isso tornou um processo eletrônico, PJE, processo judicial eletrônico. E a advocacia, para poder permanecer no mercado, defendendo seus clientes, precisa de adquirir uma certificação digital. E essa certificação digital, ela é para quem está iniciando a carreira, mas como tem um prazo de validade, a cada três anos tem que ser renovado, tem que ser adquirido um novo token. E hoje a OAB Volta Redonda, com a CDL Volta Redonda, está fazendo o lançamento do certificado, é jurídico. A aquisição de token, com uma venda aqui na CDL, com preço diferenciado de mercado, específico para a advocacia de Volta Redonda. Não só isso, mas a OAB, juntamente com a CDL, quer estimular para que o nosso público, a advocacia, e o público CDL, os lojistas, possam fazer negócio. Porque a advocacia é aquela que não só advoga, mas é aquela que adquire livros, se alimenta, se veste, enfim, nós queremos gerar oportunidade de negócio da advocacia com os lojistas da cidade. Mantendo emprego, gerando circulação de finanças e economia da nossa cidade, e que possa ter, sobretudo, a satisfação de ambas as categorias. De extrema importância, o ex-jurídico está chegando às duas entidades como início de uma grande parceria para seus associados. Nós estamos tendo a oportunidade de uma aproximação maior da CDL, que faz um trabalho muito forte, fomentando o comércio, fomentando a renda, gerando emprego. E a OAB, na nossa cidade, que tem uma representatividade muito grande dentro da nossa região. E a OAB é nacional, que sempre presente nos momentos de conflitos, de dificuldades, sempre em defesa do cidadão e da sociedade. Em relação ao ex-jurídico, é um produto do SPC Brasil, que facilita ainda mais o trabalho da atividade do profissional de direito. E com essa aproximação, com essa facilidade que a CDL oferece, disponibilizando toda a sua estrutura, para que o advogado possa ter um atendimento melhor, ainda de mais qualidade, é uma parceria de sucesso. Para os profissionais da área jurídica, a certificação digital é uma das ferramentas mais importantes de segurança para proteger informações trocadas no ambiente virtual. É de suma importância para a advocacia de Volta Redonda. A gente tem um parceiro tão importante como a CDL, que é uma instituição de nome, renome. E acredito que com essa parceria, tanto a advocacia como até os comerciários, vão poder ganhar bastante conhecimento e se aproximar. Volta Redonda tem um grande número de empresárias, de mulheres que estão realmente no comércio e estão sustentando esse viés. O que isso implica? Sim, nós mulheres comandamos o mundo, praticamente, estamos presentes tanto no lar, a gente tem a jornada dupla, tanto no comércio, o arrimo da casa, muitas das vezes, o papel transformou durante décadas, durante as últimas décadas. Então, a mulher hoje, ela faz de tudo para a família, sempre preservando não só a família, mas também a profissão e a busca do seu eu. Como o senhor vê essa parceria de dois gigantes que hoje sustentam simbolicamente as cidades? É, tanto o CDL, que representa o comércio, uma atividade, um setor econômico importante da cidade de Volta Redonda, quanto a OAB, que é uma entidade representativa da advocacia. Além de serem duas instituições de representação de classe, elas também são duas instituições muito atuantes na cidade, tem uma importância na sociedade de Volta Redonda muito grande. Então, é uma parceria, é um marco na história de Volta Redonda, porque é a primeira vez que essas duas entidades pensam a atuação conjunta. Começa a dar o primeiro passo através da certificação digital, mas já visando uma parceria que é dentro dessa forma que as duas têm de atuar. Tanto a OAB quanto a CDL, são entidades inseridas dentro do contexto social de Volta Redonda, que questionam, que buscam soluções para a cidade. São entidades que têm uma atuação social muito forte, têm uma atuação política dentro da nossa localidade. Então, não só a advocacia, como também o comércio tem a ganhar, mas também a sociedade de Volta Redonda com essa soma de forças. Legenda Adriana Zanotto